Música Olha quem é esse vídeo! Está de volta. Estou aqui no CT do Massa Bruta para o quadro queridinho de vocês, afinal eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? E o meu entrevistado do dia é um cara... Juninho, eu nem comecei a conversar com vocês e já me disseram que você é um cara da resenha. É isso? Acho que falaram já demais sobre mim, então, né? E entregaram tudo. É, falaram demais. É, falaram demais. Entraram tudo? Estou assistindo essa série de vocês aí, tem muita gente falando sobre o meu nome aí, que eu não estou satisfeito, não. Então é o momento do seu direito de resposta, fechado? Fechado. Então vamos lá na casa do Juninho? Bora. Partiu? Bora. Tá, Derlã, Derlã, vou te pegar essa cara. Bom, estamos saindo do CT aqui, eu sempre pergunto se estou segura, você dirige bem? Ah, eu gosto de Fórmula 1, o que você acha? Isso não quer dizer que você dirige bem. Não, isso não quer dizer que eu dirijo bem, mas quem gosta de Fórmula 1, você acha o quê? Quem gosta de automobilismo. Olha, tem duas opções. Ou o cara manja do negócio, ou o cara acha que manja, aí bota todo mundo em perigo, entendeu? Aí qual que você é? E aí vai ficar a dúvida. Entendi, a gente vai descobrir agora. E aí vai ficar a dúvida, mas minha esposa às vezes fica chateada comigo, porque eu corro demais. É mesmo? Eu sempre acho que estou numa vida intensa dirigindo um carro de Fórmula 1. Entendi. Então acho que é a segunda opção mesmo. Tá bom, entendi. Acha que dirige e não dirige nada. Tá, então vamos ver. Agora aqui em Bragança, você chegou para essa temporada, está curtindo a cidade, o que você tem gostado aqui? Cara, eu me adaptei muito rápido. Eu sinto que, pelo fato de eu ter me adaptado rápido, eu notei que eu e a minha esposa foi o lugar que a gente menos teve dificuldade de adaptação, porque eu achei que ia ser mais difícil para ser uma cidade de interior. Mas como eu venho do interior, então para mim foi um pouco mais fácil. E a minha esposa também já participou um pouco da parte do interior, assim, que ela mora em Canoas. É quase um Porto Alegre, mas já se adaptando muito rápido, porque para nós, eu sendo caseiro, ela é um pouco pipavoada, mas pela profissão, eu não saio muito. Então, sempre que a gente pode, a gente vai jantar, alguma coisa assim, mas eu me adaptei muito rápido. Bom, chegamos vivos. Obrigada, viu? Agora vamos entrar na tua casa? Bora. Então, fechado. Vamos lá. Bom, vamos entrar. Eu já estou ouvindo latidos e eu sou uma cachorreira. Eu gosto de cachorro. Olha, chique, tá? Não é fácil de entrar nessa casa aqui, não. Meu Deus! Qual o nome dele? Essas são duas cachorras? Teodor, cachorro e cachorro. Aquela lá é a Jolie. Ah, você está com um dinossauro. E aí, princesa? Oi, gente. Oi, gente. Você é um cara que curte cachorro, então? Eu sempre fui apaixonado por animal. Desde pequeno, a gente teve... Ó, bonita a casa, hein? Gostei. Quando a gente era mais novo, meu pai e minha mãe tiveram dois pinchers. Inclusive, foi uma fatalidade que fizeram com ele. A gente morava na roça. O que aconteceu? Deram veneno para os cachorros. Você acredita que eu tive uma cachorrinha também? Ah, eu já peguei a cachorra, aquelas, né? Que chega na casa dos outros já pegando cachorro, entendeu? Pode entrar. Fiquem à vontade. É, eu tive uma cachorrinha que aconteceu isso também. Com três anos deram veneno para ele. Oi, amor. O que foi? Não gostamos dessas pessoas. Oi, amor. Ó, bonita a casa, hein? Obrigado. Vocês decoraram ou você já chegou e já estava assim? Já cheguei e já estava assim. Ah. Aqui é um espaço bem, muito conjunto. É um pouco da sala com a parte por meio. Uma sala de visita. E a gente sempre fica aqui o dia a dia. Quando chega o trem, chega e senta ali. Às vezes dá uma cachorrinha no sofá. Naquela dormidinha, depois no almoço. Encontra, senta no sofá, veja na TV, vai ali, olha, dá um tchau para o cachinho. Aqui que vai ter o churrasco no fim de ano, então. Entendi. Piscininha. Piscininha com vista boa, né? Você costuma ter um sol aqui? Difícil, porque a gente quase não tem tempo. Não tem tempo em piscina no clube, então. Não sei se a gente pode aprender. Você tem dois a piscina aí? Você tem que falar que eu nunca entrei na piscina aqui. Jura? Gente, tudo que faz isso, também não faz a minha piscina aí do outro aí. É, tá, mas daqui a pouco. Daqui a pouco, né, não vai importar. Sim, sim. Tá, ó, já vou dizendo que o Juninho disse que é até a mamãe. É verdade? Ele tem os momentos dele, assim, né? Tipo, quase somente, assim. Ah, ele pode ficar dando surpresa, tomando pra ele, assim. Tem algum abraço, tem um tratamento. Você tem algum que te marcou, assim? Você pode contar pra gente? Não marcou, tem. Ah, você gastou um pouquinho? Não foi isso? Não, foi ele dando uma surpresa no meu aniversário. Ele fez. Só que ele deu um pouquinho errado, assim. Porque eu achei que ele ia me pedir casamento. Mentira! Não foi, não aconteceu. Aí ele deu um pouquinho errado, assim. Ele te deu um presente, você achou que vira aquele pedido? Não, ele deu um jantar, tudo no banho, no cristal, no condomínio. Aí tinha uma pessoa gravando e tudo mais. Eu já fui gravando o meu aniversário do nada entrando. Ah, velho, eu pedi em casamento, né? Eu criei toda a expectativa. E não foi nada. Na verdade, não foi nenhuma tentativa, né? Aqui a gente tem muita viagem. A gente costuma viajar bastante. A gente tinha outro período, ela foi em casa sozinha. E aí, postreguei o dia, claro, vou fazendo um dia depois. Porque a gente fica mais calmo, não tem muita pressa. Se for na véspera do jogo, a gente talvez não pode comemorar da forma que a gente queria. Dober um pouco mais tarde, enfim. Então, assim, eu falei, vou fazer depois. E aí eu preparei tudo, um restaurante e tal. Mandei umas fotos pra mim, um buque, uma coisa bem legal. Um restaurante famoso em Salvador, né? E aí levei ela, só que, pô, queria fazer algo especial. Algo que fosse um lugar. Era um restaurante na beira do mar, algo bem bonito. Aí tinha umas fotos, uma coisa que ela foi. Ela foi uma outra expectativa, não era com medo ainda. Vem depois, lembra? Vem logo depois. Vem logo depois, pedindo aí que eu já tinha antecipado. Ah, ele sentiu pressão. É que ele sentiu pressionado, né? A história não é essa. A história foi que eu já tinha comprado a aliança antes, só que ela puxou minhas coisas e viu. Ah, eu tinha mesmo que eu comprei. Aí eu comprei um anel de noivado pra pedir aliança, mas tava preparado. Só queria achar o melhor momento. Eu acredito que é assim que funciona. A gente tem que ter sempre o momento certo pra gente poder dar um passo à frente. Mas não é errado a menina. A gente vai ali e ela, não. Imagina. A minha mãe que ia passar. E aí eu acabei guardando esse anel durante um tempo. Lógico, eu ia comprar e já dá pra ela. E aí eu tava planejando uma outra coisa, que a nossa família pudesse vir, só que é muito difícil. E aí ela achou que ia ser assim... Mas não foi. Mas foi depois de uma, mas depois deu certo. Ó, ele tava fazendo altas declarações pra você. Aí eu falei, pô, se é um cara com mais chave, não, eu gosto de falar na frente dela. Porque aí ela qualquer coisa, confira uma história aqui... É, porque tudo pode ser muito artificial. Mas eu falo pra ela que ela foi uma das pessoas mais importantes. Não, desculpa, é... Não, desculpa não. É legal que aqui a gente mostra o cara como ele é. Então... Sabia que a gente ia ficar com medo. Foi um momento muito conturbado na minha vida, assim, que eu... Me sentia meio que vazio, sabe? Eu conheci ela, é... Ela foi a pessoa que meio que me acolheu na forma de botar no colo e falar assim... Eu tô do seu lado. É, a gente não nos conhecia há muito tempo. E a partir daí a minha vida foi realmente conhecendo o que é... Que é ser um pai de família, o que é ser um marido de verdade. Que muitas das vezes, posso dizer que parece bobagem, mas... Foi o lado importante da vida que é ter uma pessoa do seu lado a todo momento. E a minha família sempre podia estar comigo, mas não era aquela pessoa que tava 24 horas vivendo o meu dia a dia. É, o meu sofrimento depois dos jogos, dos treinos, as minhas dores, os meus choros, tudo foi ela que participou. Então, eu fico muito feliz, muito emocionado em falar isso, porque foi um momento que a gente mudou. A gente mudou, eu acredito que tanto ela como eu, ela era jovem, não era jovem. E foi aí que a gente desconheceu essa vida adulta, a gente foi amadurecendo. E através daí ela pôde me acrescentar muito, ela me trouxe pra Cristo, hoje na nossa vida o Jesus é maravilhosa. A gente vive uma vida assim, sem soma de dúvida, é perfeito o que a gente vive hoje, é aquele conto de fadas que muito da minha infância não fala. Mas é uma pessoa que é especial pra mim, eu amo de verdade, é a esposa que eu acredito que muitos do clube tem e alguns querem ter. Porque é a esposa que tá com você em todo momento e pra mim é mais importante reconhecer isso. E ela sabe que todo dia que eu posso, eu sou meio rabujeta, como já falaram, mas acordo com meus dias estressado. Mas sempre que eu posso, eu tô dando carinho, tô dando amor pra que ela possa sentir o melhor possível. Pra dar um beijinho mesmo, né? É, declaração. Foi bonito, né? É. E tem continuada de uma volta com ela, ele é bagunçado? Um pouco. Um pouquinho. Um pouquinho. É, um pouquinho. Deu uma aliviada, eu achei. Um pouquinho. Um pouco. Tá bagunçado? Não, pode subir lá. Tá bom, então vamos subir, vamos ver qual que é a verdade do Jesus. Vocês viram, né, que eu comecei esse episódio falando que o homem era resenha e tal, até chorar, ele chorou. Vamos lá. Agora vem sua parte favorita da casa, certo? A mais favorita. Acredito que um pouco dos dois, porque meu computador ficava aqui também, mas tá ali, mas o lado de cá é o mais favorito. Então vamos descobrir? Vamos lá. Porta das Esperanças. Chegamos. Olha! Aqui é um pouquinho do meu espaço. Eu inventei umas... A Julia fica doida comigo, a minha esposa. Aqui é onde eu faço a minha recuperação, aqui é onde eu faço talvez um pouco da recuperação ativa. Eu faço um pouco de academia. Ali tá um pouco das minhas conquistas, as coletivas e algumas individuais. Ali tá o prêmio do Paulistão. E aí é aqui. Aqui é uma coleção de camisas que eu faço, de... Algumas troquei por alguns jogadores conhecidos e outras por amigos, de amigos, assim. As de amigos ficam mais aqui, na minha época de base. Tem aqui, ó, do Nino Paraíba, que jogou comigo, do David, do São Paulo. Essa aqui é antiga. Antiga de trocar. Ronald, que é muito amigo meu. Romarinho. Tem um monte. Tem o Matheus Peixoto, que jogou aqui na época que era Bragantino. Aqui tem outros, enfim. Tem alguma que você trocou aí que é legal de mostrar pra gente? Algum jogo, algum jogador que, sei lá, você tem... Cara, eu vou falar pra você. Eu não tinha ainda a camisa do Internacional, que aconteceu no último jogo. Agora foi até surpreso pra mim, o lateral direito, o bustos, veio até a mim. E aí pediu pra trocar a camisa, eu acredito que foi algo inédito. Já havia trocado com outros, mas é algo que é um conjunto. A gente vai na direção, a gente já sabe o que pode acontecer e tal. Trocamos a camisa. Ele veio, falou comigo, me cumprimentou. Boa partida. Uma partida muito truncada. E ele trocou, foi a do Internacional que chegou. Oh, que legal. Foi que ele veio até a mim, eu já tava ali meio desgastado do jogo. Foi a que faltou, assim, da coleção. É a que ainda não tinha. É um pouquinho da sua história também, né? Porque são times que você jogou contra, ou algum amigo teu que você tem um carinho. Tem Goiás, tem... Eu acredito que aqui tem todos os times da Série A, os mais principais. O Chapecoense. Tem também. Tem muito. Grêmio, né? Grêmio. Bastante. Bahia. Bem legal. Tem de tudo. E aqui tem um pouquinho de tudo. Acredito que umas 70 e poucas camisas. Aqui, só nesse cabide. Eu tive que ter esse cabide separado, porque as minhas... Ainda tem muito mais camisas ali. Ah, tem mais pra lá ainda. Aqui, nesse mesmo cômodo. Tem que ter guardadinha. Porque não tem muito espaço. Gente, tem muita. Não, pra quem curte coleção de camisas de time de futebol, isso aqui é... Olha, muito legal. Fortaleza, Bahia, Corinthians e Grêmio. São as equipes que eu joguei. Tá, essas aqui são suas? Ou não? Todas as minhas. De jogos que você jogou? Aqui tem até uma camisa que é muito importante, onde eu atingi uma meta. Foi no Bahia, sem jogos. É uma meta especial. Tá pra ir pro quadro faz uns anos, mas as mudanças não deixaram. Tem alguma do Bragantino aqui? Algum jogo que te marcou? Eu acho que não, porque eu guardo sempre na outra gaveta. Tá. Aqui do Bragantino. Aqui eu deixei sempre nos clubes passados. Eu gosto que fique... Você setoriza. É, um pouco de organização. Pra não ficar muito bagunçado. Já tem muita bagunça. Agora vamos pro outro quarto que você gosta. Aqui é um quarto de visita. Não tem muita coisa, mas é o quartinho da minha paz. Ah, aqui você joga seu videogame, é isso? Cadeira gamer, aqui ó. Aqui tá meu computador, onde eu passo talvez um pouco da maioria do meu dia, quando eu tô sozinho, né? Minha esposa sai pra fazer alguma coisa. Tem um videogame aqui. E o mais importante tá aqui, onde eu faço o meu devocional, onde eu faço minhas orações. Tá. E é um quartinho de visita também. É ter um momento com você mesmo, né? Com você, com Deus, que você acredita muito. É, o meu com o meu espírito, assim. Eu creio que quando eu venho pro quarto... Na palavra de Deus fala que a gente tem que ir pro quarto. Pra falar com ele no íntimo, que é o mais importante. Então aqui, isso eu carrego junto comigo, quando eu vou pro clube, na concentração. Mas é o lugar que eu sempre venho, assim, pra ter o meu momento. Agora então, vamos fazer o seguinte. A gente já deu uma volta pra tua casa. Gostei, tá aprovada. Obrigado. Não tem nenhum quadro. O evangelista, ele também se mudou pra uma casa que já tava montada. E a gente viu um quadro lá com várias fotos. Aí eu achei que era da família dele. Mas não, era da família que era dona da casa. Então pra você ver como... É, não. Essa casa... Ele tem foto até de gente que ele não conhece na casa. Você, pelo menos, não tem. É, só particularmente essa casa, a gente adquiriu ela, né? Quando a gente veio pra cá com um contrato mais longo... É teu. ...e acabou comprando pra gente. Por isso que não tem muito. A gente tá tentando mudar aos poucos. Ainda tem pouco tempo. Tá boa, tá boa. Tá boa. Mas vai tá melhor. Tá provado. Tá provado. Volta a oportunidade. Agora vamos sentar num lugar que chegou aquele mesmo momento que eu gosto. Vamos pegar perguntas da galera. Você mandou lá no Instagram do Bragantino, do Red Bull Bragantino, pro pessoal mandar perguntas, é isso? Sim. Tá preparado pra esse momento? Esse momento é bom. Vamos lá. Vamos lá. Ó, agora chegou aquele momento. A galera mandou muita pergunta aqui. Foi até difícil selecionar. Tá preparado? Bora. Tem pergunta de colega teu de time aqui também, viu? Vamos lá. Primeiro, Vitor Gabimelo. Como é chegar num time no qual você tem 26 anos e é dos mais experientes? Salve, Capirraça. Sou fã. Cara, não é uma tarefa fácil, né? Você tem que ser exemplo. Primeiro de tudo a palavra que eu vou usar. Você tem que ser exemplo naquilo que você faz todos os dias, diariamente. Você tem que ser exemplo. Pra mim, eu não vejo algo diferente. Você tem que ser exemplo pra aqueles que são mais novos, porque eu também já passei por esse processo. E por ser um dos jogadores mais velhos, eu creio que não mais velho, mas não me considero velho. Tem mais velhos que eu no elenco, mas ser exemplo eu acredito que é o mais importante nesse momento. Thiago Soares Reis. Juninho, se for pra resumir jogar no Braga, em uma palavra, qual seria ela? Uma palavra é difícil, né, cara? Mas a palavra que eu tenho hoje comigo é desafio. Acredito que é desafiador jogar pelo Braga hoje. Pela história e pelo cenário que o Braga tem no futebol. Acredito que pra mim é um desafio. É um desafio muito grande, porque é uma equipe que tá crescendo e que precisa de pessoas que gostam de desafios pra que possa elevar o nível e conquistar aquilo que tem dentro dos seus objetivos. Thiago Pacheco. Capixaba, o que eu faço com a minha filha Helena, que não quer tirar a camisa que você deu pra ela contra o Inter? Cara, o que você faz? Pô, difícil, hein, cara? Que pergunta, você aí me pegou. Ah, tem que fazer ela dormir e arrancar do corpo dela, não tá pra lavar, pelo menos. E de manhã eu sei que ela vai acordar e pegar a camisa e pôr no corpo de novo. Ela deve ter ficado muito feliz, foi um momento especial pra ela. Pode ser pra não tirar do corpo. Mas eu acredito que é isso, põe ela pra dormir. Se ela tiver naquele dia bem difícil de dormir, dá um draginho pra ela. Quando ela dormir, você tira, põe pra lavar e de manhã ela vai estar lá de novo junto com ela. Mas vai ser como se tivesse tirado, pelo menos. A esposa dele foi a melhor. Eu esperava ele falar, módico, pô, obrigada, Helena, valeu, pelo carinho. Ele deixa ela dormir, tira. É incontrolável. A criança tem um sentimento muito, cara, muito puro. E eu acredito que foi um momento legal pra ela ganhar uma camisa do Braga. Podia ser de qualquer outro jogador, mas só de ser do Braga pra ela foi muito... Eu fico lisonjeado por ter sido a minha, mas se pudesse ser de qualquer outro jogador eu ficaria feliz também. Muito bom. Agora o Rick Joga 10. Rick Joga 10 perguntou assim. Quem é o que se veste mais... Pior, né? Quem é o que se veste pior no elenco e quem é o que se veste melhor? Caraca, pior tem um monte. Pior é mais fácil de responder do que melhor, é isso? Ah, tem uns guerreirinhos aqui. Agride. São pegos na Lei Maria da Moda. Nossa Senhora, já tem que fazer outro negócio. Lei Maria da Moda já não resolve isso, não. Quem é o cara que vem? Mas meu parceiro de quatro de vez em quando dá uma... Aderlan dá uma arrastada? Ah, ele me... Eu não consigo entender assim o estilo, por isso que eu falo que dá uma arrastada. Não é a primeira vez que respondem o Aderlan, né? Não é o Aderlan. Não vou dizer só ele, mas tem... Uns caras que agridem ali. Já peguei o Andrés, lateral. Meio agridinho. Mas é que a gente não fala muito sobre isso. Você tá mal hoje aquele negócio. Na sua concepção, o que é agredir a moda? É tipo... Ah, você... Mix de estampas. Colocar tudo com tudo. É achar que tudo combina. É marca, aquele negócio. Agora, eu sou o Usa Lucas. Juninho, é verdade que você fala muito? Puxa vida. Você botou um aparelho de missão de palavras no dia aí... Fala, eu sou muito imperativo. Como eu falei, eu sou aquele cara que quando acorda... Eu vivo, graças a Deus, intensamente, porque eu tenho saúde. Então, eu... Eu o dia todo falando. Entendi. Às vezes até demais. Às vezes dá uma segurada. Fala com a parede, fala na concentração. Não, fala com a parede assim também é loucura, né? Já é mais uma parte de... O pessoal fala que você é meio mentira. Sou meio doidinho, saiu? Não, mas eu falo bastante. Às vezes eu... É porque em casa a gente não conversa muito com a minha esposa. Minha esposa é o oposto de mim, né? É o cara dela. Ela só tá julgando, olha lá, ó. Não, não, não. É brincadeira. Mas é... Eu falo bastante. Tá, beleza. Agora, ó... O Leonardo. Leonardo Michel. Qual a sua inspiração? É uma figura? O que eu posso considerar? Alguém? Uma pessoa? Tem alguém que você se inspira? Cara... Tem uns caras que eu me inspiro no esporte pra jogar, assim. É... Eu não considero como ídolos, mas me inspiro bastante no Marcelo, que tá no... É um cara mais da minha época, assim. O Roberto Carlos foi um grande zaposição. Mas o Marcelo é um cara que eu me inspiro bastante, assim, no cenário que ele construiu no futebol. E Neymar, como eu já disse, né? São caras que eu me inspiro bastante. Tem diversas figuras que eu pego um pouco de casa pra agregar e pra formar um... um todo, assim. Agora, ó... O João Pedro perguntou... Sorriso, coitado. Sorriso... Ele realmente não passa ileso. Até o pessoal... Os torcedores já mandam pergunta falando do sorriso. Quem é o mais feio do elenco? Eu juro que ele colocou, assim, sorriso ou sorriso. Coitado, você acha ele mais feio do elenco mesmo? Cara, o sorriso fez um procedimento nessa última semana legal, velho. Ele... ele mudou... Ele mudou, assim... Olha, se pudesse mostrar o batidor, vocês iam ver todo mundo dando lensada aqui atrás, viu? Ah, não, mas falando sério, assim, o... Que procedimento que ele fez? Agora eu quero saber. Ah, ele botou umas lentes, algo legal, assim, que... Eu já até pensei também em botar lentes nos dentes, algo legal. O que acrescentou, deixou ele um cara mais... Mais presença, assim... Lógico que não o mais bonito do elenco, mas... Mas fugiu um pouco da briga do... Do mais feio, né? Mas o sorriso briga com os caras ali. Mas o mais feio do elenco tem um top 3. Então vamos ao top 3. Sem ordem, não vou fazer ordem, porque senão depois... Não, tem que ser um top 3. Ah, quer se comprometer e não quer se comprometer? Não, vamos comprometer mesmo. Vem... Acredito que o... Henrique... Terceiro lugar. Terceiro lugar pro Henrique. O cara meio... Rá! Tá. Dá uma assustada. Ah. O Tato tem dia que eu olho pra ele que é rá! Entendeu? O sorriso é rá, então... Esse choque aí, eu vou... Vou deixar esse top 2 e 1 aí e os dois brigarem. Fechou. Beleza, aceitei esse seu top 3. Tá bom. Agora o João sabe, ela mandou assim, como lidar com as ansiedades das partidas? Você tem ansiedade, assim, pré-partida ou depende do jogo? O que você faz? Você escuta música? O que você curte fazer? Bastante. Tenho bastante ansiedade. Até dia a dia, às vezes, a gente acaba tendo ansiedade por algumas coisas que são desnecessárias, mas faz parte do nosso cotidiano de quem é ansioso. Eu tenho muita ansiedade no momento de entrar no campo, porque passa um filme, né? Cada partida é um episódio, cada partida é um desafio e creio que a gente entra ali com uma responsabilidade muito grande. Não é só jogar futebol, realizar o seu sonho que você tá fazendo, mas são responsabilidades também entrar ali, porque tem torcida em volta, tem um contexto, uma semana de trabalho, então a gente procura o máximo controlar e quando começa o jogo, acredito que a gente relaxa assim, tira esse peso que é a ansiedade, aquilo que traz aquele primeiro toque na bola, mas acredito que pra mim, antes dos jogos, é o mais interessante, assim, a ansiedade me pega bastante. Agora a última, teu companheiro, amigo de time, Léo Ortiz, mandou uma pergunta aqui pra você. Sabia que era ele, cara. Ele falou assim, ó, pergunta quem é o fornecedor de erva mate dele. Ah, ele é muito... Ah, nos meus dias eu passo muito, assim, quando os dias frios, eu tomo muito chimarrão, porque eu morei no sul durante um tempo e eu gosto muito de café, então pra não ficar tomando muito café, faz um pouco de mal, eu tomo muito erva e o Léo é o meu fornecedor de... Ah, entendi. O Léo te dá um pouquinho de erva mágica. É, aquele, os familiares dele vêm bastante pra cá, então minha esposa não vai muito pro sul e ele acaba, aqui é difícil de comprar em Bragança, ele acaba me fornecendo, ele é o meu fornecedor. Sua esposa toma bastante chimarrão? Toma quando eu faço, assim, mas não tem tanto costume que faz, às vezes, muito calor. Só nos dias de frio a gente toma, a gente compartilha bastante o mate. Então você pegou essa tradição de lá do sul, você curte? É uma tradição boa, é uma tradição boa. Tá, passou bem, né, pelas perguntas? Mandou bem, Júlia? Tá aprovado? Não, não, não. Ó, tá vendo? Aprovado pela esposa. Agora, me diz uma coisa, quem você gostaria de ver neste quadro? Três, quatro aí que eu gostaria de ver, cara. Vou falar, manda pra gente e a gente grava. Ah, então eu vou deixar uma lista aí pra vocês procurarem. Eu gostaria de ver o Luan Patrick, zagueiro. É um cara muito tímido. Nesse quadro seria... Você acha que ele ia se soltar? Porque, assim, a gente gravou com o Bruninho, o Bruninho tava tímido no começo, depois... Ah, mas se solta, sempre se solta. Se soltou, falou que assiste... O que que ele assiste? Naruto? Ah, eles gostam, os meninos gostam de Naruto. O Ramirez gosta de Naruto, eu acho. Meu Deus. Eu sou um Dragon Ball, tudo bem, mas que é gosto, né? Vocês não gostam. Mas eu acredito que eu gostaria de ver o Luan, gostaria de ver o Jadson também. O Matheus Fernandes, seria um cara interessante de ver os quatro. Ó, então temos bons nomes. Top três. E você que tá assistindo a gente, quem que você gostaria de ver? Comenta aqui. Juninho. Valeu. Foi tranquilo, hein? Foi bem fácil, não foi? Eu esperava um pouco mais de... Alfinetadas, alfinetadas aí. Se você quiser, ainda tem tempo pra dar alfinetada. Não, não tem um tempo, mas não, esse foi o quadro. A sério do Matheus. Então, faz assim, encerra, já que você tá todo youtuber, blogueiro, influenciador. Encerra, pede pro pessoal se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo. E pode mandar um recado pra quem que você quiser também. Se você quiser dar uma gastada em alguém, fica à vontade. E esse foi mais um quadro Por Trás do Manto, a série do Massa Bruta TV. E convido a vocês a se inscrever no canal e acompanhar a nossa rotina diária. Que é isso, uma salva de palmas. Muito bem. Mandou bem.